Se tem uma coisa que o amazonense gosta é de comer peixe. Jonas é um deles e já garantiu o pescado de hoje. Como bastante, todos os dias tomo peixe. O jaraqui tá novinho, tá muito bom. Para a dona Ana, o preço dos peixes está caro. Eu gosto de peixe, mas o preço é muito caro. E essa época é mais cara ainda. Não tem facilidade. Se quiser comer, tem que pagar. Estamos na quaresma, o período de 40 dias que antecede a Páscoa. Faltando menos de 15 dias para a Semana Santa, o peixe, que é o principal alimento para os cristãos nesse período, ganham ainda mais destaque. Segundo os feirantes, os valores não devem subir. E os movimentos começam a ficar mais intensos aqui na feira da Bonaus Moderna. Mas o preço vai continuar esse mesmo, não aumenta nada não. O preço é esse mesmo, estamos aqui de 40, 60. O preço é esse mesmo. E agora vai aparecer o peixe miúdo. Foi liberado o defesa, já acabou o defesa. Apareceu mais qualidade de peixe. A banda do tambaqui está entre 40 a 60 reais. O jaraqui varia de 20 a 30 reais 7 unidades. Já a dúzia da sardinha está em média de 30 reais. E o pirarucu, 35 reais. A expectativa do Luiz é que as vendas aumentem ainda mais. A venda esse ano vai ser melhor do que o ano passado. Porque nós passamos dois anos aqui de pandemia. Então nós esperamos que a Semana Santa, o povo amazonense, venha para comprar os nossos produtos aqui. Obrigado. 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 Obrigado.